Bom, nós seguimos falando sobre Israel, porque agora é hora de entrevista aqui em Oeste Sem Filtro. Bom, o nosso contato é com Aline Shefkes, ela que é guia de turismo e youtuber do canal Israel com Aline. Muito boa noite, Aline. Seja bem-vinda aqui em Oeste Sem Filtro. Pronunciei corretamente o seu sobrenome, Aline. Sim, o meu sobrenome está correto. Boa noite na medida, obviamente, do possível de tudo o que está acontecendo aqui em Israel. Uma boa noite a todos vocês. Aline, quero começar te perguntando, nós estávamos aqui comentando antes da entrevista sobre o ataque do Hamas a Israel. Por que que Israel foi pego de surpresa? Não deu para fazer nenhuma operação para prevenir esses ataques? Como é que foi isso? Então, essa é a grande pergunta que Israel também está se fazendo e eu acho que tem várias respostas para isso. O primeiro ponto é que nos últimos meses nós vimos em Israel muitas manifestações políticas, discussões internas em relação a reforma do justiário. Eu acho que Israel estava tão preocupado com as crises políticas internas que Israel se esqueceu por um momento que o inimigo verdadeiro está do lado de fora. São os grupos terroristas que estão em diferentes países aqui da região e o Irã. E também, na realidade, a gente se perguntou o porquê e uma das primeiras respostas que se descobriu é que foi um ataque ciber, na realidade. Foi um ataque por terra, por mar, por ar e ciber. A primeira coisa que aconteceu, o Irã fez um ataque ciber e Israel e desestabilizou o sistema de Israel. E nesse momento que houve a desestabilização, aí houve o ataque. Então, a gente vê que não foram simplesmente pessoas correndo em direção à fronteira, foi um ataque muito bem organizado. E a pergunta de como isso aconteceu realmente vai ser respondida, com certeza, mas vai ser respondida depois desse conflito passar. Porque no momento o foco é realmente defender Israel. Perfeito. Aline, antes de abrir rodada para os nossos comentaristas, queria te perguntar, você fala de Tel Aviv. Há quanto tempo você mora aí? Como é que está a situação na cidade agora? Qual o sentimento da população? Conta um pouco para a gente. Eu falo de Jerusalém. Eu estou na capital de Israel, Jerusalém. Eu moro aqui, eu estou em casa no momento, como vocês podem ver. E a situação aqui, ela está bem mais tranquila, bem mais sob controle do que em outras partes, sobre o sul de Israel. Realmente, a situação no sul de Israel, ela continua muito, muito difícil. Aqui em Jerusalém, nós tivemos sirenes que tocaram hoje, nós tivemos sirenes também no sábado. Mas a vida, ela relativamente aqui, ela segue de uma maneira normal, tensa, obviamente, mas normal que as pessoas vão ao trabalho, os supermercados estão abertos, o transporte público está funcionando. Na medida do possível, pelo menos parte da vida em Jerusalém continua funcionando, diferente, por exemplo, do sul de Israel, que simplesmente todo o país parou lá. Perfeito. Agora a gente abre a rodada para os nossos comentaristas. Ana Paula Henke, eu tenho uma pergunta para você, Aline. Boa noite, Aline. Como você disse, dentro desse contexto, se é possível dizer boa noite, então, nossa solidariedade ao povo de Israel. Aline, eu queria te perguntar o seguinte, em relação à movimentação militar, porque aqui nos Estados Unidos já é noticiado que os americanos já estão enviando tropas para a região, já há navios de guerra também se aproximando. Que tipo de movimentação militar fora a israelense vocês já conseguem ver aí? Então, a gente, na verdade, viu uma grande movimentação de Israel, que os reservistas foram chamados, entre eles meu marido, a reservista do exército, quer dizer, 300 mil israelenses foram chamados. A gente viu agora as tropas também, o equipamento, sendo enviados dos Estados Unidos para cá, mas a gente imagina que outros países não vão participar. A relação militar que Israel tem com os Estados Unidos não tem paralelo com outros países. E por isso, provavelmente, a ajuda vai terminar nesse momento, quer dizer, Israel com o seu próprio exército e uma, não posso dizer pequena, mas uma ajuda parcial dos Estados Unidos. Mas a gente não acredita que outros países vão enviar tropas. Aline, Paulo Eduardo Matiz tem uma pergunta também. Oi, Aline, boa noite. Primeiro, a minha solidariedade a você, ao povo de Israel, por tudo que vocês estão enfrentando. Eu quero fazer uma pergunta não no viés militar e tal, mas no que diz o dia a dia de vocês, porque consta para nós que cerca de 20% da população de Israel é de origem árabe. Como é que é a convivência dos árabes, com os árabes aí no dia a dia? Como eles são recebidos em Israel? Eu acho importante a gente abordar isso, porque no Brasil pouco se sabe a respeito dessa situação. É, quando as pessoas falam que a população israelense está sendo atacada, muitas vezes as pessoas esquecem que a população israelense é uma população diversa. Não são os judeus que estão sendo atacados, é a população de Israel, que é de maioria judaica, mas nós temos, como muito bem falou, acho que por volta de 20% da população de Israel são árabes muçulmanos, nós temos árabes cristãos, nós temos outras minorias aqui, toda a população está sendo atacada. E esses 20% da população que são árabes israelenses, eles são israelenses. Eles participam aqui do governo, eles votam, são votados. Tem árabes no parlamento, eu tenho muitos amigos árabes, colegas de trabalho árabes. Então, mesmo nesse conflito, eu tive vários amigos árabes que me enviaram mensagens, tanto amigos árabes cristãos que moram em Kefarkana, eu tenho amigos que moram na zona de Cesareia que são árabes também, me mandaram mensagem, se solidarizando, perguntando como eu estou, porque, por eu estar grávida, com um bebê pequeno, meu marido convocado, então, meus amigos, mesmo árabes, mandando mensagem, perguntando como eu estou, e eles também estão sofrendo com os ataques, porque os mísseis que o Hamas envia, os ataques que o Hamas faz contra Israel, eles não perguntam a religião da pessoa, eles não perguntam a origem da pessoa, eles lançam os mísseis indiscriminadamente contra a população israelense, e isso inclui todas as religiões, um exemplo disso foi que eles lançaram mísseis contra Jerusalém, graças a Deus nenhum mísseis caiu em Jerusalém, mas Jerusalém tem uma população que é 30% árabe, além de outras cidades vizinhas também árabes, então eles lançaram mísseis sabendo que havia chance de cair em população árabe, população muçulmana, locais santos cristãos, locais santos judaicos, locais santos muçulmanos, eles simplesmente atacam a população simplesmente por estar em Israel. Augusto Nunes? Aline, espero que as próximas noites, os próximos dias sejam menos dramáticos, pelo menos, muito obrigado pela entrevista, eu queria saber se a maioria dos palestinos, que habitam a faixa de Gaza, se sentem representada, a maioria, pelo Hamas? Não, a maioria da população do Hamas, obviamente, eu acredito isso dos dois lados da fronteira, tanto em Israel, como na Cisjordânia, como em Gaza, a maior parte da população eles querem viver, querem viver dignamente, e o Hamas hoje em dia impede a população de Gaza de viver dignamente, eles usam eles como escudos humanos, eles impedem que eles venham trabalhar, porque muitas pessoas de Gaza tinham visto de trabalho, trabalhavam em Israel, trabalhavam nas próprias comunidades que foram atacadas agora pelo Hamas. Então, tudo que o Hamas está fazendo, ele está causando sofrimento também do povo palestino, e por isso a gente acredita que boa parte da população palestina de Gaza não quer o Hamas, mas o Hamas é um grupo terrorista, eles não são uma democracia, nunca foram, não pretendem ser, então se tu sai nas ruas de Gaza e tu diz que tu não quer o Hamas, tu é morto. E muitos dissidentes políticos, pessoas que eram contra o Hamas abertamente foram mortos, foram inclusive atirados de edifícios, arrastados pelas ruas, mortos, então a população de Gaza não tem o poder de ser contra o Hamas, porque eles vão arriscar para a própria vida deles, e obviamente toda Gaza é controlada pelo Hamas, então também é uma questão de falta de liberdade de imprensa, a imprensa que eles têm é uma imprensa controlada pelo Hamas, a informação que chega até eles, principalmente pelo Hamas, então muitos deles, eles não têm a noção do que está acontecendo, eles não conseguem ter as notícias vindas de fora, e por isso muitas vezes acreditam nas mentiras que o Hamas contam para a própria população deles. Aline, eu queria te perguntar como é que você avalia a postura das autoridades do governo brasileiro, em relação aos ataques do Hamas a Israel? Então, posso dizer que uma das coisas muito importantes que o governo brasileiro está fazendo é a repatriação, então eles estão se preocupando, e em Israel moram por volta de 14 mil brasileiros, também há mais ou menos 6 mil brasileiros vivendo entre a autoridade palestina e a faixa de Gaza, então o governo brasileiro fez um trabalho muito importante de trazer aviões para fazer repatriação, dos brasileiros que quiserem, a grande maioria não quer, não quer embora, quer dizer, eu ouvi números entre 500 e mil pessoas que aceitaram voltar, mas a gente está falando de muito mais que moram aqui, mas obviamente para aqueles que desejam sair, realmente é uma grande ajuda, mas eu acho que eu gostaria de um governo do Brasil ter uma posição muito clara contra o terrorismo. Agora a gente vê que o Brasil também está em uma posição muito importante, agora gerindo o órgão na ONU, do Conselho de Segurança da ONU, então o governo brasileiro tem que ser enfático em dizer que é contra o terrorismo, que é contra o ataque de crianças, mulheres, idosos, que os reféns levados pelo Hamas para Gaza têm que ser devolvidos, quer dizer, eu gostaria de ouvir enfaticamente do governo do Brasil sendo contra o terrorismo, e infelizmente eu ainda não ouvi dessa maneira enfática. Perfeito, nós conversamos ao vivo com Aline Shefkes, ela que fala de Jerusalém, ela é youtuber, tem o canal Israel com Aline. Aline, muito obrigada por arrumar um tempinho para conversar conosco aqui em Oeste Sem Filtro, espero que você fique em segurança, você e sua família, e nós ficamos em contato, obrigada. Muito obrigada a todos vocês, e vamos orar pela paz de Israel e da Palestina. Obrigada.